Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Cláudia aqui. Vamos fazer um bloquinho de patchwork e assim a gente vai fazer com ele. Eu quero fazer uma manta, tá? De menina. Eu tenho aqui um quadradinho de 12 por 12. Esse também, 12 por 12. E faixas de 5 centímetros da mesma cor desse neutro. Então, você vai usar um neutro e um colorido, tá? E aqui atrás desse neutro, você passa uma régua com lápis no verso e coloca aqui direito com direito. E vamos passar uma costura desse lado e uma costura desse lado. Vamos pra máquina! E vamos lá! E vamos lá! E aqui o bloquinho. As costuras podem ser abertas também. Eu vou preferir deixar, nesse caso, ela tombada. Agora, nós vamos refilar esse bloquinho com 14 centímetros. Eu vou fazer com essa régua, mas você pode fazer com uma régua normal e riscar a lápis e cortar a tesoura. Eu vou usar essa régua porque essa linha aqui de 45 graus tem que estar de vértice a vértice. E ele tem que ficar com 14 centímetros. Então, vamos lá! Vira. 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 Esse aqui, ó. 5, 10, 14 centímetros. Certo? Então, tá alinhado aqui, aqui e o vértice. Certo? O desperdício é bem pouco, é só isso. E aqui está o bloquinho. E nós vamos fazer vários deles. Vamos para a máquina. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E os meus triângulos flutuantes. Eu coloquei, ó, um desse jeito e o outro, ó, tipo no oposto, né? Então, eu fiz desse jeito. Você poderia ter colocado todos de um lado só, pode ser também, né? Eu vou querer deixar assim. São cinco fileiras por cinco fileiras. Então, agora, nós vamos costurar uma fileira, depois a outra, depois a outra, todas. E depois, juntar uma na outra. Por enquanto, tá bonito, né? Então, vamos continuar. Aqui tá finalizada. Agora, eu vou colocar uma borda ao redor, nos quatro lados de dez centímetros. Aqui, pessoal. Eu coloquei já o barrado, né? E coloquei uma manta, daquelas fininhas de bebê, e já o forro. Então, agora, eu só vou alfinetar tudo pra poder quiltar. Agora, gente, eu vou fazer um pontinho decorativo. Eu vou usar a minha bilô Teteia, é a máquina eletrônica da Singer, brilhante. E vou usar o ponto 47, que é esse aqui da ponta. Ela tem vários pontos, uma benção. Uso ela só pra essas ocasiões especiais. Teteia, 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 teteia. Teteia, 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 teteia. Teteia, 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 teteia. Teteia, 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 teteia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto